Fala pessoal, Bernardo falando diretamente do canal Techplace Brasil, trazendo para vocês hoje, pois é, você já sabe, né? Tá aí na descrição. Então, vamos tirar da caixa aqui o Galaxy S21 FE. Pois bem, tô com ele aqui na bancada. Primeira coisa a fazer, tirar os lacres e aquela caixinha simples, a gente já fez um unboxing aqui do S21 Plus. A caixa possui basicamente aí as mesmas dimensões e isso quer dizer que nós temos apenas o smartphone, mais nada na caixa e aqui documentação e o cabo para sincronismo de dados. Detalhe aqui, USB-C nas duas pontas. Bom, vamos colocar aqui o cabinho de lado, a documentação também e o injetor, obviamente, tá aqui desse lado e vamos ver o que chegou. Olha aí, ó, a versão branca. Quase não dá para ver o detalhe do sobressalto da câmera, essa versão branca. Olha aí, tentando buscar aqui para ilustrar, ó, agora que deu para ver. Olha só, bastante interessante porque a versão branca aí se fica bem discreto. Vamos ver se tem carga. Olha aí, está ligando o smartphone. Enquanto o smartphone liga, vamos dar uma passada aí pelas especificações do S21 FE. Começando aqui pelas dimensões, nós temos aqui 155.7 milímetros aqui de altura, 74.5 milímetros de largura e espessura aqui 7,9 milímetros. Bom, o S21 FE, ele pesa 177 gramas, chega aí com Exynos 2 e 100, o mesmo já presente também nos S21, S21 Plus e S21 Ultra, um diferencial relacionado aqui ao smartphone. São as câmeras, nós temos aqui um conjunto basicamente semelhante ao do S20 FE. Temos dois sensores de 12 megapixels e um de 8 megapixels. O sensor principal de 12, o secundário ultra grande angular de 8 megapixels e o de 12 megapixels com zoom ótico de 3x aí f2.4. Estabilização ótica presente e câmera frontal aqui de 32 megapixels f2.2. Bom, o S21 FE, ele grava videozinho até 4K com a frontal e também com a câmera traseira. Já é um senhor diferencial em relação a alguns smartphones novos que estão chegando ao mercado que tem trazido somente aí 4K30 na frontal e quiçá até 1080, 30, nem em 60 quadros alguns modelos. Então fica aqui um diferencial em relação ao S21 FE. Bom, bateria a mesma do S20 FE, nós temos aí 4.500 miliampere hora. Bom, para que esse unboxing não fique somente nisso, eu estou aqui com o meu Galaxy S20 FE e eu gostaria de mostrar para vocês os dois lado a lado. Ah, eu tenho aqui o S20 FE ligeiramente maior, ele parece ser mais pesado. Temos aqui uma construção diferenciada, colocando aqui os botões assim lado a lado. lateral direita do smartphone temos os botões de volume e o botão power. Do lado oposto, do lado esquerdo, nós não temos botões nem nenhum tipo de ranhura, somente aqui os cortes de antena. Na parte de cima, microfone para cancelamento de ruído. No S20 FE nós temos a gaveta de chip aqui, enquanto no S21 FE nós temos a gaveta de chip na parte de baixo, juntamente com o microfone. Atenção aqui, não vá colocar o pino injetor aqui, porque aqui é o microfone. Pino injetor somente aqui na gaveta. Tem aí essa pegadinha. Temos aí as portas USB-C exatamente na mesma posição, assim como a saída de áudio, que também é estéreo no S21 FE. Bom, falando aí um pouquinho sobre preferência no design, há quem prefira o design aí do S21 FE. Eu prefiro aí o design do S20 FE com essas câmeras, com esse bumper com cor diferenciada. A minha versão aqui é a verde e aí vocês estão vendo lado a lado o S21 FE com a versão branca. É difícil mostrar detalhes aqui com a luz que eu estou no momento. porque eu estou com muita luz, então os detalhes ficam difíceis de ser mostrados, principalmente quando a cor do smartphone é branca. Mas olha só, dá para ver aí o detalhezinho do bumper, que é bem discreto, muito discreto nessa cor branca. Olha só, só a bordinha aqui, coloquei o dedo aqui, fiz uma sombra, ficou mais fácil de ver. Está vendo? É um detalhe interessante aí desse smartphone. Pois bem, então temos aqui os dois smartphones na mão e a pergunta que não cala é teremos aí vídeo comparativo de câmeras do S20 FE contra o S21 FE? Sim, e já vamos providenciar para logo menos. Então, você ficou aí com o unboxing do Galaxy S21 FE e aguarde cena dos próximos capítulos com os dois smartphones lado a lado para que a gente possa testar aí as câmeras e ver. Será que vale a pena comprar o S21 FE somente pelas câmeras ou vale a pena seguir aqui com o S20 FE e o seu processador Snapdragon? Fique ligado aí nos próximos vídeos do canal. Não esqueça aí de se inscrever, deixar, curtir e também aquele comentário a respeito dos smartphones. E aí, o que você quer saber sobre esses dois smartphones? Quer que eu compare mais o que além das câmeras? Conta aí no campo dos comentários. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.